MÚSICA 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 No páreo do amor do seu bem querer Quero que me diga se eu pago pra ter Arrisco a jogada pra ver se me afrumo Se não tenho nota, emprestado arrumo No fim da carreira já perdi o rumo Não tenho dinheiro nem pra comprar fumo MÚSICA MÚSICA Na pista sincera do meu coração Você minha loira é um barbadão Nos seus olhos caros vejo a cotação Eu jogo e recebo só devolução No fim da semana meu dinheiro afita Faço um juramento mas é só por fita Pois são duas cachaças que a minha alma agita Um cavalo bom e mulher bonita